Olá! Ela foi a primeira mulher a se formar em medicina na Itália em 1896. Porém, ela não pôde exercer a profissão de médica, porque na época não se admitia uma mulher examinando o corpo de um homem. Você já sabe quem é ela? É Maria Montessori. Sinal Montessori. Ela nasceu em 1870 em Chiara Valle, uma província italiana. No ano de 1875, a família mudou-se para Roma, onde Montessori passou a infância. Depois de se formar em medicina e não poder exercer a profissão, ela decidiu no ano seguinte estudar as crianças especiais e percebeu que mais do que clínico, o problema era pedagógico. Daí, ela desenvolveu um estudo que ficou conhecido como Método Montessori, dirigido às crianças do período pré-escolar. A proposta do método era uma grande diversificação das tarefas e a máxima liberdade possível. Assim, a criança aprendia por ela própria, seguindo o ritmo das descobertas. Em seguida, Maria Montessori foi para Londres e Paris estudar filosofia e psicologia experimental. Lá, ela se convenceu de que a educação infantil tinha que ter uma base no conhecimento científico, científico, somático e psíquico. Em 1907, Maria Montessori fundou na Itália a Casa dos Meninos, uma instituição independente organizada por um método original de educação infantil. Depois de várias obras lançadas, Montessori participou dos trabalhos da Unesco e fundou, ainda, o Centro de Estudos Pedagógicos na Universidade para Estrangeiros de Perusa, na Itália. No dia 6 de maio de 1952, Maria Montessori morre por causa de uma hemorragia cerebral aos 81 anos e entra para a história. Hoje, você aprendeu o sinal e conheceu um pouco da história de Maria Montessori. Os sinais apresentados nesse programa são fruto de pesquisa realizada pelo Grupo Manuário do DESU, Departamento de Ensino Superior do INES. No próximo programa, mais novidades e o mais importante, o sinal de outra personalidade para você conhecer. Até lá! Legenda Adriana Zanotto